Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. 9A de primeira? Claro. Vai. Subiu, rapaz. 9A, 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 olha os caras. Como assim? Como que os caras já sabem? Ah, os caras do nosso time, né? Ah, acho que é do nosso time, foda. Essa granada é estranha, olha. Vem, 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 vem. É. Vem lá, vem lá. Já tá muito miado. Pega o trem, pega o trem. Pegou? Peguei nada. Pegou? Peguei. Plantar, vou plantar. O cara aqui na janela. Janela, janela, caralho. Sem kit, cara. Palhaçada. Baixo da varanda. Ui. A sensibilidade tá zoada aqui. Baixo da varanda, galera. Ah, aqui tá, porra. Sem kit, cara. Conta, que merda. É, mano. Às vezes tira até as facas. As facas daqui bugam. Bora ver. Tá ligado? Fica sem faca. Os caras, meu Deus, já time lixo. Bora ver, bora ver. Fiz a granada lá já. Os caras vinha já tá na merda. Ah, mano. O cara que roxou, mano. Ui. 30, 30, 30. Caraca, velho. Eu fui olhar o Conec. Fiquei 58 do Vito. 23 do... Não, 23 do Vito. 51 do El Diablo. Tirei 29 só do MR. É, tirei 27 dele. Dá pra nós ganhar. Fica a sério. É que tacamos só granada, velho. Dá pra nós ter tacado uma flecha ali. O cara se mata, moleque. Bora fundoar, bora, bora. Ou então varanda, cara. Tem que ser trocação aproximada. É melhor varanda. Cuidado com a opa aí no meio. Que eu vou bangar aqui por cima com a flecha aqui. Sai, porra. Fica travando. Eita, cuzão. Como assim, viado? O cara passou por dentro de mim. Eu vi. Tem ninguém aqui não, Leandro. Se pular, vai tomar. Tem varanda. Varanda não, janela. Tô embaixo, varanda. Embaixo. Peguei. Peguei base. Peguei aqui também. Tem base deles? Não, peguei. Peguei base. Esse deve ser B. Bora, bora. Camper, camper. Camper carneiro, o cara falou. Camper carneiro aqui. Fundar, fundar. Caralho. Vai quebrar bom assim. O brabão contra 9A não vai não. Porra, tem que ver a bala que ele me deu, filho. Valeu, moleque. Der farsa. Que que é isso, meu amigo? Caralho. Não falta aula de português pra assistir CF, não, amigão. Eita, a flash que eu joguei ali. Pra bem que não vinha ninguém do time. Pode vir. Pode vir que vai tomar uma balita. Vai, vai, vai. Uma balita. Tô até medo desses campos aqui, cara. Janela, janela, janela. Janela? Varanda? Tá muito miado. Morri já. Já? O cara? Ele acertou o HSM, cara. Tô tá olhando a janela. Ai, meu Deus. Como é que sobe aqui? Ah, não acertei nada, velho. Nada. Eu tô estranhando essa nova viagem. Eu tô estranhando é jogar, filho. Nunca mais joguei. Sei lá, parece que a sensibilidade tá estranha. Sei lá. Tô agarrando, sei lá. Vai mudando aí pra ver. Os caras tão chorando pra esse Deus Fire aí, ó. O cara tá 3 barra 2 e a galera tá chorando pro cara, velho. Cadê? Deixa eu ver. Ela tá jogando de boa, cara. É porque CF, mano. A galera já tá tão cismado com hack que tudo é hack, velho. Ih, mano. Daqui a pouco eu ativo o meu aí, ó. Tá, tá. Ativa, ativa. Vai. A galera tá muito cismado, velho. Muito cismado. Qualquer coisinha... Ah, tá de hack. Pô, tá de hack. É shit, não sei o quê. Aí, Leandro. Agora eu vou ativar aí meu hack aqui, tá ligado? Vai onde, tu? Vai ativar pra que lado aí, ó. Vai ativar pra que bombe. Eu vou entrar na porta meio. Não quero nem saber. Três portas meio. Flechei já também, essa porra. Ah, que coisa, que coisa, que coisa, que coisa. Tá meio ninguém, velho. Ninguém em porta meio. Peguei um janela A. Olha pro B aí que com certeza eu tenho. Ah, meu Deus, cara. 97, cara. Cadê? Ó, os caras aqui, velho. Tá muito miado, muito miado, trem. Tem um trem e um janela. Caraca, eu tô pinando tudo. Caralho, mano. Caraca, 72. Pinei tudo nesse cara, filho. Parece que tem os que eu mento. Esse é, a galera tá reclamando dele aí. Esse cara tá dizendo que ele é uau. Não é nada, mano. Tu não viu não ali como vem com a mira? Não, vi não, vi não. Eu tava... Tava ainda no respawn da... Da morte. Caralho, que susto, cara. Bora, menino. Mata aí, mata aí. Mata aí que eu vou fechar 15 kills nessa. 15 kills. Que caralho. 15 kills com a 9A de 30 balas. 31 balas. Tira essa sniper, meu filho. Tira a sniper. Tira a sniper. Tem uma sniper aqui, velho. Quero jogar de sniper. Caraca, melão. Joga de 9A, moleque. Segue a carro, inferno. Já vamos... Comendo parede, velho. Eita, esse cara tá muito miado. Ah, velho. É sacanagem não matar esse cara. Opa, vou papar aí. É sacanagem. Eita, tá muito lagado, amigão. Quem tá cagado? Lagado? Caraca, o cara não morre não, filho. Tô vendo aqui. Caralho, morre. Caraca. Eu dei tiro nele também. Já vou puxar aqui pro B já. Varanda, varanda. Ai, meu Deus do céu. 2, 2, 2 aqui, 2 aqui. Base, base, base aí, ó. Nossa, conta já veio 2. Do Alcote. Do Alcote Brabona, filho. Caralho, mano. Isso aí é o quanto de HP arrancou do cara? 15 de HP. Sei lá, mentira. Esse monte de bala, porra. Rancou 15 de HP, cara. Base, minhada. Vamos lá, mano. Esse é o maior vacilo com essas armas, cara. Na roleta. Caralho. Esse cara aí vai morrer. Olha aí. Olha a skill do garoto. Tá pior que eu, um mei sem jogar. Tá doido. Vai matar. Matou. Nunca critiquei. Melhor do jogo esse HSA Love aí. O cara joga muito. Ah, na moral. Vou jogar. Vou entrar B, vou entrar B. Passou janela A. Um mei. Um mei de AWP aqui. Ó, entrou um água aqui. Eita. Espalha alta aí. Tem um água. Porra, tem que botar Sniper. Caralho. Muito top B, cara. A pate que tá foda pra mim. Ué. Sei que era do outro time, ó. Vai ruxar fundo. Vai ruxar fundo. Vai ruxar fundo. Eu já tô dentro do B, cara. O 4 tá aqui na base, esse moleque. Tá comendo merda. Tá fundo? Esse cara tá fundo? Tá. Tá fundo. Vou fechar meus 15 kills já. Opa, tá trem. Trem já? Morreu. O cara disse 360 lindo, ó. 360. Ai, meu Deus. Quantas caixas na 9A? Nenhuma. Já fechei minhas 15, hein, RZ? Já fechei minhas 15. 15 kills, brabona. Lá, acertei um lá no pé. Lá no meio, lá de alto. Acertou no pé dele? Caraca, eu não tirei nada dele. 2, 2 na base. Tirei nada, filho. Caralho. Bora, RZ. Arrebenta, arrebenta. Arrebenta aí, último round. Se o time ganhar, né? Olha o meu HP, o cara raspou minha careca ali, filho. Essa 9A é bonitinha, hein, cara? Cara, esse cara brisa demais, esse Teus Fire. Ih, time perdeu. Que isso, cara? Bora, RZ. Bora, RZ. Acorda. Não, não. Agora eu vou jogar sério. Agora eu vou jogar sério. Bora. Bora roxar fundo A. Bora, fundo A. Aí, mano. Fica sem faca, cara. Olha aqui. Fica sem faca. Pra que que tu quer faca, cara? Olha o meu pin, cara. Tô voando aí? Não. De trás do trem. O cara voltou infeliz, cara. Baranda. Tô vendo. Tô atirando nele aqui, só não tô acertando. Mas tá... Muito minhado, base. Morreu. Janela. Dois embaixo da varanda. Foi janela A, janela A. Boa, Tchê. Nunca perdemos. Aí. Nem Noé nunca regou esse monte de animal aí, ó. RZ e a família. Caralho, subi 33, filho. Monstro. Só aqui mesmo que o cara subi 33. Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost. Primeiro link na descrição.